Galera, estamos aqui hoje em Santos, aqui com a nova CG-160 Titan, essa aqui é o modelo ABS e eu estou aqui com um dos engenheiros que desenvolveu essa máquina aqui, Bismarck, prazer em te conhecer. Bismarck, eu sei que a galera zoa bastante você na internet, você deve ficar puto com isso. Não, já acostuma, né? E aproveitando a tua presença aqui, eu queria até mostrar pro pessoal um pouco do que que mudou na CG e o porquê que mudou, né? A gente tem aqui uma nova balança traseira, né? Tem alguns aqui, o Gol Tank, que agora está aqui dentro da carenagem, né? E o porquê dessas mudanças? Tá. Bom, vamos me apresentar, né? Eu sou Bismarck, trabalho na Honda, na parte de desenvolvimento, como você falou, a gente é bem zoado, né? Então as pessoas nem imaginam, ó, o trabalho que vocês têm, né? Então vem de um longo período de pesquisa, teste, nós somos pilotos treinados, eu trabalho como piloto de teste desde 2001 na fábrica. Então quem fala que você, ah, o engenheiro da Honda não sabe andar de moto no ano e não sabe o... É, a gente tenta, né? É piloto, é piloto. Então, falando da motocicleta, principalmente da Titan, desde 1976 ela vem dessa evolução e hoje a gente está com o supra-sumo de uma CG. Então todas as experiências que nós tivemos, contato com os usuários, a forma de uso dos motoboys, que hoje é a moto mais querida pelos motoboys. É um parâmetro, né? É um parâmetro, com certeza. A moto tem que ser robusta, o motor é muito testado, né? Totalmente. Ele é submetido a várias etapas de estresse, de teste de performance e durabilidade. Hoje nós aplicamos tudo o que as pessoas queriam, no máximo que nós pudemos, lógico, a evolução ao longo dos anos. Essa motocicleta, ela foi refinada por esses, digamos, itens que ficaram primordiais. É, lembrando que vocês têm, vocês não podem fazer o que vocês quiserem no modelo, né? Vocês têm ali um teto de gasto, né? Porque ela tem que ser uma moto de custo baixo, né? Acessível, uma moto de entrada, mas que dentro daquilo ela tem que atender o máximo que der, né? As propostas que nós tentamos implementar, elas têm que ser viáveis, né? Não adianta eu tentar botar elementos na moto que vai ficar tanto caro para mim produzir. Por exemplo, suspensão invertida, piloto automático, coisa que não... O pessoal fala muito sobre suspensão invertida e tudo mais, é uma suspensão que vai requerer uma manutenção um pouco mais cara. Para o uso do brasileiro, a gente sabe que ele é bem crítico. Sim. Então, o objetivo daqui não é somente performance, é durabilidade, né? É a parte cromada da suspensão invertida, fica mais embaixo, pega mais sujeira, né? A gente sabe que o pessoal não para, o usuário de 6G no Brasil... Não quer fazer manutenção. É, a manutenção dele, ele quer que a moto dure, trabalhe, seja... Então, basicamente, o que é que essa moto evoluiu? Ela entrou... A gente fala muito do inner tank, ele incorporou isso daí para várias, várias propriedades de performance, um eventual tombo, a moto já tem reparo, é mais fácil. É, que acho que a grande preocupação de quem tem uma moto de entrada, principalmente eu, quando eu tinha minha CB300 lá atrás, era cair e amassar o tanque, ou riscar o tanque, algum BO, assim, e era o maior ponto crítico, assim, de dano que a gente podia ter, né? No tanque. Até o pessoal tinha medo de riscar com os zippers, já, da calça, pegar no tanque. Aqui a gente já tem uma proteção, né? Então, já fora o visual, a gente pode trabalhar novas linhas e ser mais arrojado o design da moto. Então, isso, a gente tá tendo prova, o que nós estamos fazendo, as pessoas estão se agradando bastante. Todo mundo parando, né? É, uma coisa que você tá falando do design, aqui, ó, galera, esses vincos que tem aqui, ó, né, no tanque de plástico aqui, que é a parte externa aqui da carenagem, isso aqui não é possível fazer no metal, porque quando você faz o metal, você gera um estresse nessa ponta aqui, ele pode abrir, pode trincar, e a Honda tem uma preocupação nos tanques de metal de deixar a espessura, né, grossa, porque em caso de queda, e você fure o tanque ali pra não pegar fogo, né, pra não furar. Então, por isso que, fazendo dessa forma aqui, dá pra brincar mais, né, com a carenagem. Falando de outros elementos, foi adicionado o ABS, tão sonhado o ABS pra essa versão, a versão do Titan, que é a mais completa, nós tivemos que reformular inteira a estrutura da motocicleta, não foi só colocar o ABS. É, a pessoa fala, ah, só colocar o ABS? Não, a gente, nessas etapas de desenvolvimento, exigem que nós tenhamos que refletir pra outros elementos. A suspensão foi, saiu de 31mm, foi pra 33mm, mais robustez, ela tem mais equilíbrio, bom, e a balança traseira, né, como você comentou. Mudou demais, né? Inteiro, a balança é totalmente reformulada, ela possibilita o ajustador de corrente com mais praticidade, o disco de freio traseiro, mas não é exclusivo do item, de ter disco de freio, ele possibilitou que removêssemos o braço de ancoragem, que é onde segurava a sapata, né, de freio antiga, né, o painel de freio. Então, tanto nessa versão, por ser disco de freio, tudo bem, mas na versão Start e Fan, eles não possuem mais o braço de ancoragem, então isso traz o quê? Uma leveza no conjunto, tá? E quando a gente fala de leveza em conjunto, também influencia no trabalho da suspensão traseira, né? Totalmente, essa leveza é justamente pra motocicleta ficar mais equilibrada, ter uma pilotagem dinâmica, ágil e equilibrada. Porque não adianta eu pensar numa motocicleta que ela seja muito ágil e ela seja arisca. Sim. Então você não vai ter o domínio da motocicleta, o controle, que isso é a premissa básica da CG. Todas as pessoas que pilotam na CG, elas se sentem à vontade em manobrar, tomar mudanças de direções constantes, rápidas, mais seguras. É, às vezes até sem posicionamento, né? A pessoa consegue ali, sem técnica nenhuma, controlar a moto bem por conta dessa dinâmica dela. Um outro elemento, quando a gente tá falando sobre mudança de direção, segura e estável, é por isso que nós primamos sempre a segurança. Foi incorporado ao sistema, o full LED, né? O full LED não pode se dizer porque ainda tem a parte do sinalizador. Uma coisa que a galera pergunta muito, por que a seta dela não é de LED? É por conta do custo do cara cair, quebrar a seta e poder reparar? Tem, sim, tem parte, né? Lógico que nós queremos sempre botar o supra-sumo de tudo. É, fica dentro daquele... Do custo, né? Tem o custo de investimento, a moto ela foi reformulada inteira, a gente teve um período longo de desenvolvimento. Você podia andar na motocicleta, evoluíram muitas coisas. Nós passamos a reformular a moto pra atender pro Multicinco. Que é bem complicado, né? Bem complicado, sem perder a performance. Então a gente pode dizer que a moto, ela ganhou elementos, mas não engordou, não tá pesada. É, ela tá mais leve, né? Ela empurra melhor. O motor tem giros mais confortáveis, né? É, e conforme você troca de marcha, você sente que o torque não desaparece, ele continua empurrando ela. É uma preocupação, porque nós atendemos o Promult 5, consequentemente tá colocando mais catalisador, a moto tá sendo mais restritiva, mas ela não perdeu essa performance. Isso é uma preocupação que nós temos que manter o legado da CG. Sim. Hoje ia tá refletido no produto. A parte de agilidade dela também, inclinação, eu gostei bastante. Também o pneu que vem nela, né? O Michelin. No caso é o Pilot Street, né? Que vem nela, que acho que é o mesmo da... que a gente fez o teste na Pops 110. Que veio nela, eu achei muito legal. O pneu também, vocês pensam na hora de montar esse projeto? Muito, muito, totalmente. Porque o pneu muda muito o comportamento da moto, né? Nas outras versões, são pneus diferentes, né? Na FUN, que tem o... usa o Pirelli, esse modelo tá usando o Michelin. Ambos são excelentes pneus. Lógico que aqui é uma versão mais premium. Nós estamos colocando elementos, as rodas são exclusivas, o design da Titan, né? Da roda da Titan, é exclusivo. Que ela é pensada em... que o brasileiro gosta, né? Esportividade, uso no dia a dia, né? Também o consumo dela eu achei muito legal, pô. A gente tava andando aqui no meio de trânsito, né? Usando bastante a moto, fazendo mais de 37 por litro. É, e a gente tava uma tocadinha ali um pouco por esportivo. É, sim. Dentro da cidade. É o uso normal. O uso normal do modelo. Outra coisa que você tava me falando do freio dela. Porque o modelo ABS, que é esse aqui, ele não é mais combinado, né? Ele tem o CBS que é combinado. E o modelo ABS, se a gente usar o traseiro, é só o traseiro. E o dianteiro, é só o dianteiro, né? Justo, é. Essa dinâmica a gente consegue também, pra quem não gosta do CBS, então já fica sabendo que no ABS é desse jeito. Às vezes vale um pouquinho, né? Um pouquinho da grana a mais ali pra poder ter o ABS. Justo. É, outra coisa que eu gostei muito nessa moto aqui, ela tem aqui o SBC do lado. Eu tô com uma Broizinha em casa, ABS também. Também tem ali, mais ou menos, na mesma posição. E comparando, muita gente pergunta, ah, mas qual que é a diferença da Broiz pra CG? Qual que é o tipo de público? O que que é pensado pra Broiz e o que que é pensado no caso da CG? Legal. Bom, são conceitos realmente totalmente diferentes. O conceito Broiz, ele é um modelo mais trail, usado mais nas cidades. Trajetos mais curtos, mas em ambientes com terreno de baixa pavimentação ou sem pavimentação, né? Ali é a parte de terra total. Terra total, pedra. O pessoal usa muito em sítio. Nas nossas pesquisas, a gente percebe que tem regiões que a Broiz se destaca mais. O usuário da Titan, ele também submete aos mesmos ambientes. Mas é questão de estilo. De forma diferente, né? De forma diferente, são conceitos diferentes. O modelo trail é a pessoa que almeja ir pra uma Tornado, pra uma Saara. O pessoal que gosta de uma moto mais alta. Que quer aquele conforto, mas com boa agilidade. Já o da Titan gosta da esportividade. É uma moto mais baixa, com arrojo, né? Essa parte de performance, ele quer uma moto com a sensação de ser mais rápida. Sim, sim. Então, são conceitos realmente bem diferentes. É, e dá pra sentir isso pilotando, né? Eu senti o banco também aqui, no caso da CG, mais confortável um pouco. Até pra uma duração, usar no dia a dia, a pilotagem mais longa. Totalmente, é. Eu achei que encaixou legal. Como mudou inteiro o design dela, ela teve uma leve... Cresceu um pouquinho a altura dela. Foi retrabalhada as curvas do assento. Então, você não perde, não tem aquela perda de sensação de contato ao solo. Tem pessoas que buscam a CG porque é mais baixinha, ela tem aquela sensação de ter mais próximo ao solo. Ela tem aquela sensação de segurança, né? Não, eu prefiro botar os pés mais fácil. Então, essa liberdade, esse trabalho foi, sim, detalhado pra poder manter essa sensação. Ô, Bismarck, agora uma última pergunta que a gente tava até comentando. A gente foi no jantar ontem. Sobre os testes que vocês fazem na moto, né? Você é piloto. Sim. De inclinação dela, né? Conforme vocês vão inclinando a moto, você começa a pegar alguma parte no chão, vocês vão modificando todo o projeto da moto, né? Sim, é uma preocupação porque... Pra moto não assustar e não derrubar ninguém. Isso é uma premissa principal das nossas motos. Motos da Honda, o que nós pensamos sempre? Em segurança. Um veículo seguro, um veículo equilibrado. Que ele permita o piloto sentir que ele já tá no extremo, próximo do limite de trabalho da moto. A gente comentou sobre a borrachinha do cavalete lateral. Então, muitas pessoas não sabem o sentido da localização dela, o porquê. Então, quando você esquece o cavalete acionado, você vai... Começa a andar na moto que você vai fazer uma pequena curva, a borrachinha toca, ele desarma, então... Sem dar aquele pulo, né? Travar a moto ou cair. A gente fala sobre as borrachinhas das pedaleiras. Então, eu tenho que, quando eu faço uma curva nos testes, eu tenho que ter a sensação que eu já toquei uma parte da moto sem perder o controle. Sem cair, aham. Então, se eu toco e a moto tocou em algum item muito rígido, geralmente uma pedaleira... Quadro, escapamento... Pedaleira de motos maiores, ela tem aquele pino, né? Um pino, aham. O pino, ele é um fusível. Nós chamamos de fusível. Por quê? Ele vai tocar e eu faço... É, inclusive muita gente fala, ah, o pino me derrubou. Não, na verdade não, o pino te avisou. O pino, ele tocou. Se você ignorar essa etapa, você tá passando da zona de conforto. Ou quem vai lá e tira o pino também, né? Porque ele quer inclinar mais. Tudo bem, mas você tem que retrabalhar a suspensão, tipo de pneu. A moto, ela é projetada pra esse tipo de pneu. De modelos maiores, as pessoas querem usar outros tipos de pneu e acaba que vai mudar todo o projeto. Todo o comportamento da moto, é. Então, vocês têm preocupação com todo esse processo. Luizmar, queria te agradecer. Prazer, João. Obrigado a essas dúvidas aqui. Acho que vocês aí também têm, né? Tinham muito dessas dúvidas aí. E nos próximos projetos, o pessoal do desenvolvimento da Honda vai estar com a gente também. A gente vai conseguir tirar outras dúvidas futuras. Se por acaso ficou alguma dúvida aí pra você, deixa aqui nos comentários. E vamos juntos acelerar essa moto. Valeu. Valeu, galera. Bravo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.